Vamos conversar ao vivo agora com a Nayara, porque ele vai ser disponibilizado no celular das mulheres, é isso Nayara? Manu, é isso mesmo, através de um aplicativo da Prefeitura, né? Porque a gente pode pensar assim, ah, mas vai ficar ali um aplicativo visível no celular dessa mulher. Não, ele vai ser dentro do aplicativo da Prefeitura, ou seja, de certa forma oculto, viu? Mas vamos entender melhor como que vai funcionar o botão do pânico, que pode salvar a vida dessa mulher agora com a secretária Tatiana Lemos, que é a secretária de Políticas Públicas para Mulheres aqui de Goiânia. Primeira vez, né, que vai ter esse botão aqui no Estado como um todo, em Goiânia, a primeira cidade que vai receber. A Manu perguntou logo de primeira, como que vai ser esse aplicativo? Ele vai ser oculto, então, dentro do aplicativo da Prefeitura, é isso, secretária? Bom dia. Bom dia. Exatamente isso, né? A intenção é que seja, de fato, um botão do pânico camuflado ali, oculto, dentro já do aplicativo da Prefeitura, que oferece diversos serviços para toda a cidade, e ali, a mulher que tem medida protetiva, ela será previamente cadastrada, e assim que ela sentir necessidade, ela pode ali apertar um botão do pânico, que acionará automaticamente a guarda de Goiânia, através da Patrulha Mulher Mais Segura, da nossa guarda municipal, que enviará, através do GPS, a viatura mais próxima àquela mulher, e tomará as medidas cabíveis, né, de proteção à mulher e de punição ao agressor. Agora, a mulher, para ter acesso a esse botão do pânico, ela precisa ter uma medida protetiva? Como que vai funcionar? Já tem essas mulheres, já estão rastreadas pela Justiça? Já vão ter disponíveis esse botão? Sim. Essas mulheres, elas já são rastreadas pela Justiça, né, que nos envia, essas mulheres, através do Tribunal de Justiça, mulheres que estão com medidas protetivas, e elas já farão ali um cadastro nesse botão do pânico, né, nesse aplicativo da Rede Mulher, dentro do aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Então, além do botão do pânico, também, esse aplicativo oferecerá outros recursos, como, por exemplo, os cursos gratuitos que estarão acontecendo nesse momento para as mulheres, né, a Prefeitura não tem medido esforços para ajudar a mulher a sair da violência, seja através dessa rede de proteção, seja também com cursos de qualificação profissional, já que muitas dependem economicamente do agressor. Então, no aplicativo também vai conter ali um quiz, por exemplo, para a mulher identificar se ela é uma vítima de violência, mesmo aquela mulher que ainda não foi até a delegacia, aquela mulher que não pediu ajuda. Esse quiz pode, então, ser um auxílio maior para seu start, né, para ela chegar e realmente pedir ajuda? Exatamente, porque muitas mulheres ainda acreditam, né, que só existe a violência física. E são várias as formas, né, de violência contra a mulher, inclusive dentro da lei. Então, por exemplo, existe a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, são vários tipos de abusos e violências que no quiz, né, nesse aplicativo, no site da Prefeitura, vai ter um quiz onde a mulher identificará o tipo de violência que ela sofre, qual toda a rede de proteção onde ela deve procurar ajuda. Agora, secretária, muitas mulheres podem pensar, mas essa rede de apoio é só para mulheres que têm um relacionamento abusivo. A gente viu ontem um caso, né, que chocou, enfim, um estado como um todo, aconteceu em Teresópolis, que foi o caso da Mariana. Ela foi assassinada por uma pessoa que era apaixonada por ela, né? E ela nem tinha um relacionamento. Ela não tinha um relacionamento. Isso acontece muito. Essas mulheres também que são perseguidas, são ameaçadas por não corresponderem a um amor, por exemplo, elas podem pedir esse auxílio, essa ajuda? Pode pedir, porque enquadra como um dos tipos de violência, né, essa perseguição, essa ameaça. Então, por isso a importância desse quiz, né? Ele foi pensado justamente por isso, para a mulher identificar os tipos de violência e onde procurar ajuda. Através das delegacias, saber que tem lei que a protege, que existe toda uma rede, né, interligada para acolher, proteger e informar essa mulher que está sendo vítima de violência ou qualquer tipo de abuso. Então, está certo. Muito obrigada, viu, secretária? Obrigada a você. Pois é, Manu, então, hoje vai ser lançado o Botão do Pânico, Nova Ferramenta, a primeira cidade goiânica que vai receber aqui do Estado esse Botão do Pânico. Vai ficar no aplicativo da Prefeitura 24 horas, ou seja, oculto ali, né, essa mulher que já é vítima de violência, seja psicológica ou física, ela já pode baixar, porque esse homem, se ele tiver acesso ao celular dela, ele não vai saber o que ela está usando para poder acessar essa ferramenta ali oculta. Só lembrando que o último dado, em 2021, aponta que a cada seis horas e meia, uma mulher foi vítima de feminicídio aqui no Brasil, viu, Manu? Então, o Botão do Pânico é um auxílio para evitar a morte dessa mulher. Manuela? Uma ferramenta muito importante, né, Nayara? Sem dúvida alguma. O ideal, na verdade, é que toda mulher tenha, né? Tomara que não precise usar, mas se precisar, está ali, fácil, disponível para você conseguir pedir ajuda. Obrigada mais uma vez, Nayara, e a secretária também pela participação aqui conosco.